Que capricho o trabalho da Bela Falma Construtora que vai construir aquela casa que você está sonhando. Na praia, no campo, você que vai decidir. O importante é que o custo-benefício é muito bom, você não vai ter trabalho nenhum. Por exemplo, uma casa de 120 metros quadrados com piscina vinil 4x8, mais churrasqueira, piso frio, acabamento externo em textura, só 75 mil reais. Você pode pagar, inclusive, um sinal em 24 parcelas de 2,680. Pode fazer o seu planinho também, viu? Já estão há 12 anos no mercado e constroem em todo o interior. Bela Falma Construtora, anote o telefone 44365223. Anotou?